A presença de vocês, está presente a Internacional e Negócia MB final, MBA final, acredito que é isso, muito obrigado a presença de vocês, é sempre importante tê-los aqui conosco. Contando continuidade, deputado Zé Carvalho, aleluia, ausente de plenário, deputado Paulo Foleto, pelo PSB do Espírito Santo, Vossa Excelência tem três minutos, pode falar aí mesmo, novo deputado. Aqui mesmo. Alô, presidente Manato, ontem foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, fizeram todos eles o seu dia de luta, chamando a atenção para um momento difícil na história dessa nação, onde a corrupção praticamente ingressou no setor público e não deixa que a gente tenha a prestação de serviço na necessidade da nossa população. E, há cerca de três meses atrás, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família, cuja comissão é essa que eu sou mesmo titular, discutindo questões relacionadas ao tratamento da hemofilia no Brasil. Brasil, Brasília, tinha um centro, tinha um centro de referência mundial, onde a doutora Jussara faz um tratamento, faz um trabalho fantástico, e vinha gente do Brasil inteiro para se orientar, para se tratar aqui em Brasília. Só para orientação, só para exemplo, os hemofílicos de Brasília têm um time de futebol e jogam um campeonato. Não há sangramento articular nenhum, o objetivo é sangramento zero. Esse serviço foi desarticulado pelo mandato anterior do governo, governo anterior, do governo Aguinello, e a doutora nos procurou reclamando, inclusive, de suspeição na troca da empresa que trazia tecnologia para o tratamento de hemofilia no Brasil. Nós fizemos audiência pública, convocamos o presidente da Hemobras, o diretor técnico, que estiveram conosco, fizeram os esclarecimentos, mas ficava a dúvida o porquê de tanta mudança no processo de fornecimento de fatores para prevenção do sangramento dos hemofílicos. Ontem, a Polícia Federal, na Operação Punso, desbaratou um esquema pesado de corrupção na Hemobras. Mais um na história dessa nação. A gente tentou se adiantar ao processo, trazendo a discussão, chamando a diretoria, mostrando que havia questionamento de grupos que, tecnicamente, achavam que estava sendo comprometido o tratamento aos hemofílicos desse país. E, infelizmente, como eu já disse, a verdade veio à tona. No dia de combate mundial à corrupção, descobriu-se uma quadrilha que fazia direcionamento de licitações, desvio de verbas. A Hemobras, até hoje, não terminou a sua obra. E, para nosso lamento, presidente Banato, mais um esquema de corrupção vinculado à saúde, que trata para cuidar da saúde dos hemofílicos desse país. É lamentável a situação da Hemobras no Brasil. Muito obrigado.